E eu vi uma velhinha assim, o arroz com um tantão assim, e a ventiquinha assim. Pra quê? Lava, lava, lavadeira, quanto mais lava, mais cheira. Lava, lava, lavadeira, quanto mais lava, mais cheira. O sol vem nascendo ali, e eu vi uma velhinha assim, o arroz com um tantão assim, e a ventiquinha assim. Lava, lava, lavadeira, quanto mais lava, mais cheira. 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 É assim que a mamãe lava a saia A casa tá cheia, minha gente Como é que eu entro agora? Mas pode entrar, pode ir A casa tá cheia, minha gente Como é que eu entro agora? Eu entro, minha gente, eu entro Eu entro a contar história Eu entro, minha gente, eu entro Eu vim pra contar história Eu entro, minha gente, eu entro Eu vim pra contar história Eu entro, minha gente, eu entro Eu vim pra contar história Quem quiser entrar, pode entrar Porque aqui ainda tem espaço É que nem coração de mãe, sempre cabe mais um Bom dia, gente! Bom dia! Eu sou a Mariana Não, não, Mari Você é a Mari, eu sou a Ana Então Eu sou a Mari e Ana Não, 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 não Eu sou a Mari e você é a Ana Ai, meu Deus, peraí Bom dia, gente Bom dia! Ih, eu não ouvi Bom dia! Bom dia! Agora melhorou Bom dia, gente Eu sou a Ana E eu sou a Mari Mari Ana E hoje A gente vai contar uma história pra vocês Uma história de um encontro Um encontro daqueles bem preciosos Mari, Mari, presta atenção Agora na hora de ler Então, mas é o encontro, não é? O encontro que ela tava falando? Era não O encontro, por exemplo, de uma pessoa com um livro Ah, é, pode ser Ou o encontro meu com você Um encontro de alguém Com coisas que não podem ver Vem cá! Senta aqui! Um encontro com um proibido Um encontro do menininho com uma cachorrinha Um encontro de duas pessoas Ou de mais, né? De várias pessoas Um encontro, por exemplo Como é seu nome? Kaique Do Kaique com a Mari Ana É, vem Um encontro da Ana com a Anitta Ó, pessoal, tá arrumando É, por exemplo A história que a gente vai contar É o encontro de duas meninas E elas no final vão ficar Não, 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 não Um encontro final Vamos começar do começo Ah, tá bom, do começo Então tá É uma vez Num reino muito distante Em épocas longínquas Não, não, não Não é em reino distante É aqui mesmo E nada de longínquo Foi mais ou menos isso agora É verdade, calma Vamos começar pela história da menina Então Tá bom, história da menina É a história da Luede Luede é nome de rainha E esse turbante vai ser a coroa Rainha dos reinos de Luanda Lá na Angola É Luede é o nome da Angola Mas ela nasceu aqui mesmo No Brasil O pai da Luede O pai da Luede Um homem muito bem apessoado Ele conheceu a mãe da Luede Também uma brasileira Uma mulher muito bonita E eles tiveram um encontro Os dois brasileiros tiveram a Luede Mas os avós da Luede Mas os avós da Luede Não, 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 não Não são os avós Ah é Os bisavós da Luede Não, não Não é bisavô Não Ah, os tataravós da Luede Eles sim Eles vieram da África Da Angola É Na Angola Eles vieram pro Brasil De barco Ou melhor Vieram pro Brasil De navio Sim Naquela época Muitos africanos Eram trazidos Forçados pro Brasil E eles vinham Nos navios negreiros Muitos africanos 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 E eu a minha ete Mas, Mari, o que você aprendeu sobre a África na escola? Ah, sobre a África? É Ah, sobre a África eu aprendi que muitos africanos Em uma época vieram trazidos como escravos Para trabalhar nas Américas e no Brasil É, mas você sabia que nesses barcos, nos navios negreiros Tinham muitas revoluções, muitas revoltas Eles não queriam vir forçados assim É, a minha vó também me disse que muitos nesse navio Eles eram reis e rainhas lá da África É, isso é verdade Mas eles não ensinam isso na escola E vai ver, é por isso que todo mundo me zoava Por causa do meu cabelo, da minha cor de pele Ou por causa dos meus traços negros, né? Ah, isso também aconteceu com a Lued Mas a vó dela, ela ensinou Que ela tinha que ter orgulho desse nome Que era de uma rainha da Angola E ter orgulho também da sua origem É, a família dela estava sempre por perto Mostrando pra ela o quanto ela era amada e querida por todo mundo, sabe? Que ela não era cheia de defeitos, como algumas pessoas diziam E aí ela se sentia abraçada por todo mundo que ela amava Oi, eu sou a Lued Lued, você tá pelada, menina Ai, é verdade Ai, peraí, peraí, gente Cadê a roupa dela? Cadê a roupa dela? Cadê a roupa dela? Não, também não é isso aqui, não, peraí Ai, 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 ai Ai, a gente já vai trabalhando bem Ai, não, 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 não Não, 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 não Gente, você vai te aparecer assim, sim Ou, não, 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 não A gente tem que ser preparado Ai, pronto, pronto, pronto Ai, já pronto Agora sim Oi, eu sou a Lued Eu tenho o nome de rainha Luar Dos reinos de Luanda na Angola Oi, Lued E essa é a minha cachorra A Laika Gente, quando eu seguro essa cachorra Ai, eu tô doida Laika, faz alguma coisa Laika, não Laika Laika, junto Ai, meu Deus, ela tá no peito todo mundo Gente, desculpa Ai, a Laika daram os meus outros Desculpa Ai, Laika Sabe o que você me fez lembrar? Por quê? Um dia na escola da Lued Teve uma menina que veio e deu uma lambida nela Assim, tchua Tá moleca Desse jeito mesmo É É porque ela achou que a Lued era feita de chocolate Meu Deus E ai, depois dessa lambida O que a Lued fez? Ué, como a menina era branquinha A Lued Deu uma lambida pra ver se ela fosse feita de açúcar E a Lued É Ela era tão, tão, tão branquinha Que parecia de açúcar E ai a Lued deu uma lambida Foi assim que elas viraram Amigas Sim E isso não foi um dia só, não A história depois continuou um monte Uma ia pra casa da outra Elas estavam todo dia brincando juntas E assim que elas viraram Cambas para sempre Amigas para sempre Isso Tchau Ainda bem né gente Que a gente é todo mundo diferente Ainda bem que a gente é diferente De cor de pele, de cabelo Tem umas que são heroínas Outras que são bonitas Imagina se todo mundo fosse igual Que mundo chato que ia ser Diferença de altura Diferença de inteligência Diferença de tipos de cabelo Diferença de roupa Diferença de cor de pele De gosto Diferença de inteligência Eu Eu contei pra vocês Uma história atual Escrita na Angola Mas vive daqui Uma história de cambas Uma história de cambas Agora corre e vai ler Corre e vai ler E conta pra quem quiser aprender Agora corre e vai ler Corre e vai ler E conta pra quem quiser aprender Uma história de cambas Uma história de cambas Uma história de cambas Cambas para sempre Vejam aqui Muito obrigada, a gente contou a história desse livro maravilhoso Que chama Cambas para sempre O Cambas para sempre é da editora Capulana Que é quem nos trouxe aqui hoje E hoje é o lançamento desse livro E aqui no lançamento, esse livro foi escrito Por uma moça que é angolana A Maria Celestina Fernandes E ele foi ilustrado muito Com ilustrações muito bonitas Por uma ilustradora Que chama Mariana Fujisawa E adivinha se a Mariana Fujisawa está aqui ou não Quem pode adivinhar? Ela está por ali, de verde De verde, perto dos brinquedos ali Quem será? Ela é ilustradora desse livro Ela trabalhou em colaboração com a Maria Celestina Que é lá da Angola E a Mariana é aqui do Brasil Elas fizeram isso juntas Ela ilustrou e a Maria Celestina escreveu essa belezura Hoje, a Maria Celestina, como ela está lá na Angola Ela não pôde vir Mas ela pediu para a gente ler uma carta para vocês Está aqui Você lê essa parte, já lê essa parte Queridas crianças, minhas senhoras e senhores Antes de mais nada Eu quero agradecer a presença de todos Por terem dispensado um pouquinho do vosso tempo precioso Para virem no lançamento do meu livro Campos para sempre Editado pela editora Capulana Por motivos de várias ordens Particularmente por estar um pouquinho doente Eu não pude vir Está presente aqui no lançamento do livro Que foi escrito para os mais pequenos Com muito carinho e a dedicação de sempre Campos para sempre é um conto Cujo tema aborda preconceito racial Que infelizmente ainda é uma realidade na sociedade brasileira Mas hoje é dia de alegria, não é? É dia das crianças E os meus agradecimentos vão para a senhora Rosane Diretora da editora Capulana Que estava aí aqui Que está ali Por ter aceito pronto e prazerosamente Esse projeto editorial A ilustradora, a Mariana Que com suas cores ardentes Deu vida e movimento para as minhas palavras E toda a equipe Direta e indiretamente participou Da edição dessa bela obra Como assim eu vejo Bem lá já Muito obrigada Maria Celestina Fernandes Esse é o recado dela para vocês E quem quiser Pode comprar o livro E pegar o autógrafo Dessa incrível Ilustradora Ela é tímida Mas eu vou trazer ela para o palco Muito obrigada Gente, vocês podem comprar o livro Se vocês quiserem Ela pode assinar para vocês Autografando especialmente para vocês Essa história de Campos para sempre Não é? Muito obrigada A todo mundo E agora eu vou pegar Essa bagunça Que a Loed fez aqui Né? Olha Já Eu vou comentar É Vou pegar os declínos Os preços Alcântes Obrigado.